Muito, muito bem-vindo a esse vídeo. Olha só, eu lancei, tá, recentemente, o meu curso de chat IPT para o WordPress, aonde eu tenho a intenção de te ajudar a utilizar o chat IPT para você obter o melhor resultado no seu WordPress. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Aqui tá a página de vendas, aqui eu explico tudo, como funciona, quem sou eu, né, os módulos que você vai ter listado lá dentro, tá bom? Então, sobre mim, para você me conhecer melhor e o que você vai receber. Ele tá hoje nesse preço, tá, 197, porém, 5 dias, tá, se você estiver vendo na data de hoje, que é 25 do 3, ele vai aumentar o preço, tá, vai para 247. Então, sugiro você adquirir, tá bom? Enquanto há tempo. Aqui tem um, tira dúvidas. Se você vir aqui e clicar em Quero Aprender depois de ver o vídeo, tá bom? Você vem aqui em Quero Fazer Parte e aí você preenche aqui e faz o pagamento. Pode ser com essas formas de pagamento aí, dois cartões, Google Play, até cartão da caixa virtual tem aqui. São várias as formas de pagamento. Com isso, você recebe seu usuário e senha pela Hotmart. E aqui você vai ter acesso a essa área, tá? Aqui tem os módulos, olha só. Se você acessar o módulo 1, ó, ele já vem aqui para o primeiro vídeo, tá? Tem legenda, tudo certinho. Aqui tem todos os links, tudo que eu falar vai ficar aqui embaixo, tá bom? E aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 e o módulo bônus, tá bom? O módulo 1, né? O minha pré-venta, é claro. Eu falo sobre os primeiros passos sobre o chat GPT e a base de prompts. Como funcionam os prompts, tá? É bem direto. Essa enrolação é para você que me conhece e sabe como que eu trabalho. Eu falo sobre os prompts. Cada um desse aqui vai ser um prompt. Ele serve tanto para você criar conteúdo de certa forma, quanto para alguma necessidade específica do WordPress. Como meta tag SEO, ensino como criar prompt, aumentar memória do PHP. Esse aqui são coisas que eu utilizei e que agora eu tenho os prompts. Em vez de eu entregar simplesmente o texto para você, eu entreguei o prompt e você pode copiar o prompt e utilizar. E aqui eu explico como você vai utilizar da melhor forma, tá? Inclusive eu fiz várias alterações nos prompts porque aqui eu ensino também, de certa forma, você como utilizar o chat GPT para você ter um melhor resultado no WordPress e não simplesmente copiar e colar. Checkbox em HTML, descrição do autor. E no módulo 3 nós temos os prompts, web story, web story, receitas, notícias, artigo SEO, artigo expert, artigo pro, artigo blog, artigo upgrade e artigo raiz. Tudo que eu for inserindo vai ficando por aqui. Eu posso inserir mais conteúdo conforme eu vou desenvolvendo mais prompts. Olha todos os prompts aqui, como funciona, tá? E aqui no quarto módulo tem o prompt para você criar esse tipo de página aqui, esse tipo de conteúdo, tá? E aqui no bônus nós temos a escrita humana, que é um bônus específico para você tornar qualquer artigo, digamos assim, qualquer texto fique semelhante ao humano e não seja capturada ali por ferramentas, né? Que identificam escrita por IA, calculadora de juros compostos, ebook, todos os prompts eu vou adicionando aqui também conforme eu for criando novos modelos e eu vou colocando aqui, inclusive os bônus. Com isso você tem acesso aqui ao curso chat GPT para o WordPress. Muitas pessoas queriam, queriam mesmo esses prompts e essa foi a melhor forma que eu achei para entregar para vocês, de uma forma didática. Não só entregar ali o Ctrl-C e Ctrl-V, mas ensinar como manipular, como utilizar, até como alterar aqui os prompts para a sua necessidade. Então é isso, vou deixar aqui o link, você vem aqui e aproveita, tá? E por essa data aqui realmente não vai ter mais volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que realmente esse curso te ajude. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.